Aplausos 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 Confesso que sou de origem Mas meu coração é mal do que é seu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Todo o mundo que eu escutei Só posso levantar as mãos Pro céu pra descer e ser É o dia que eu escutei Se não tenho todo o que preciso Com o que tenho De mansimular vou viver Se a coisa não sai Do jeito que eu quero Também não me desistir O que você deixa rolar Que aos brancos e madrancos Amor eu sou feliz e agradeço Todo o mundo que eu escutei Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Todo o mundo que eu escutei Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Todo o mundo que eu escutei Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Todo o mundo que eu escutei Obrigado. 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 Eu vou pedir que as estrelas não param de brilhar, que as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se deixam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, mais um dia. Obrigado, Senhor, mais um dia. Dizeria de me envenenar até viver em você. Dizeria de me envenenar até viver em você. Mais uma vez. Obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo sorriso. Obrigado, Senhor. 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 Agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Obrigado, Senhor. Tchau. Tchau. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. para a sua presença. Mil obrigados.